Sem querer fui me lembrar de uma rua e seus ramalhetes O amor anotado em bilhetes daquelas tardes No muro do Sacrequé, de uniforme e olhar de rapina Nossos bailes no clube da esquina, quanta saudade Muito prazer, vamos dançar, que eu vou falar no seu ouvido Coisas que vão fazer você tremer dentro do vestido Vamos deixar tudo rolar e o som dos Beatles na vitrola Será que algum dia eles vêm aí Cantar as canções que a gente quer ouvir Música Sem querer fui me lembrar de uma rua e seus ramalhetes O amor anotado em bilhetes daquelas tardes No muro do Sacrequé, de uniforme e olhar de rapina Nossos bailes no clube da esquina, quanta saudade Muito prazer, vamos dançar, que eu vou falar no seu ouvido Coisas que vão fazer você tremer dentro do vestido Vamos deixar tudo rolar e o som dos Beatles na vitrola Será que algum dia eles vêm aí Cantar as canções que a gente quer ouvir Será que algum dia eles vêm aí Cantar as canções que a gente quer ouvir Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau